O nosso agronegócio, prezada Tereza Cristina, uma gigante em nosso ministério. Vem cá, Tereza. Essa é a pequena, grande mulher que faz a diferença. Todas as minhas viagens ao exterior foram precedidas da viagem dela. Quando eu chegava, estava quase tudo pronto. Faltavam apenas assinaturas. Essa pequena, grande mulher, com os fertilizantes, garantiu a nossa segurança alimentar. Bem como a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.